Essa bunda grande em mim Embora, pra essa noite não ter fim Gostosa, catuca essa xerequinha rosa Ritmin, ritmin, quesina Ela gosta dos que maceta Pega bolado, bigode fino, cabelo na régua Marrentão posturado Hoje nada me afeta, vai o orbeite do lado Drama do maciço, pesa no pescoço, meu bolso balotado Então desce o bebê gostoso pra mim Olha pra trás e chama elas Sei que tu gosta muito dos carinha que não prestam Então desce o bebê gostoso pra mim Olha pra trás e chama elas Sei que tu gosta muito dos carinha que não prestam Vai, vai com o bumbum fazenda Vai, vai com o bumbum fazenda Ó vinha do tiktok Vai com o bumbum fazenda É HD O mutrinho mamal, que as cachorras late late O mutrinho mamal, que as cachorras late late Então roça nos amigos da boca O mutrinho mamal, que as cachorras late late O mutrinho mamal, que as cachorras late 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 Você se entregar pra mim Veste, veste só mais um pouquinho Louca, vinda se bem de lala Mas bem merda sem roupa Tentando entender qual o poder dessa garota Ai, ai, acaba com a postura do pai Pai Cheio, 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 cheio de piranha querendo E talvez, foi a tentadinha daquela última vez que fez Sem medo entregar meu coração Minha inspiração pra minha canção Vai, vai com o bumbum fazendo Vai, vai com o bumbum fazendo Ó vinha do tic-toc Vai com o bumbum fazendo É a gata Se eu te pedir você deixa Deixa eu sarra bem na sua boceira Embora, toma, tá bom Rota pra subir balão Passa mensagem Não me estrago pro casal de Mafalda Fica de pato e toma piroca 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 Quem mandou se apaixonar Pelo abdô de jeito O hipnô, ele bem Fica de pato e ele bem O hipnô, ele bem Fica de pato e ele bem O hipnô, ele bem Fica de pato e ele bem Fica de pato e ele bem Já passou da hora de Você se entregar pra mim Desce, desce só mais um pouquinho Louca Vinda se vem de lala Mas bem melhor sem roupa Tentando entender qual o poder Dessa garota Acabar com a postura do pai Vai Novatinho, peraí, pô Me chama de amor Pede com carinho Me foca que eu gosto Tentando escuro e ele bem Ele me fez gozar, baby Me fez gozar, baby Me pega de quase Depois que começa Sento no bico da Glock Rebola e tiro o shot E vem, vamo Vem, rebola o nosso Eu sei que tu se excita e deixa o bumbum Cheio Vem morder minha maçã Você pode ser meu café da manhã Vem morder minha maçã Você pode ser meu café da manhã Então desce o bebê gostoso pra mim Olha pra trás e chama elas Sei que tu, sei que tu gosta muito dos carinha que não presta Então desce o bebê gostoso pra mim Olha pra trás e chama elas Sei que tu, sei que tu gosta muito dos carinha que não presta Já passou da hora de Você se entregar pra mim Peste, peste só mais um pouquinho Louca, linda se bem de lala Mas bem melhor sem roupa Tentando entender qual o poder dessa garota Acabar com a posturada Vai, vai Ah, ah, quem mandou você contar pra todas Que o braço te pega por ladrão Ah, ah, já deixou de puta e o taco foda E levo todas pro colchão Pode espanar o espirito Peste, 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 peste Desenrola, bate, joga de ladrão Desenrola, bate, joga de ladrão Ai, 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 amor Vá ver comigo Seu gostoso, seu safado, seu bandido Ai, amor Vá ver com Joga, me provoca Que eu te salvo forte Imagina que cê é vídeozinho pra tiktok Joga, me provoca Que eu te salvo forte Imagina que cê é vídeozinho pra tiktok Deixa eu colocar Não joga Essa bunda grande em mim Implora Pra essa noite não ter fim Gostosa Catuca essa xerequinha rosa Gosto Eu sou o mestre do spa A spa Vou botar pra machucar Trava, para, trava Então joga Vem, 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 vem Pega na minha, pega na minha, balança Vem no parceiro do colher, colher Vem garotinho Toca, tchaca Vem no parceiro Chama de amor Pede com carinho Me foca que eu gosto Podendo escurir Ele me fez vazar, baby Me fez vazar, baby Me pega de quase Vem no jeitinho Ela gosta dos que maceta Pega bolado Bigode fino, cabelo na régua Marrentão posturado Eu quero ver você sentando Que canta e me olhando Chama o vulgo do malandro Que canta e me olhando Que eu vou te empurrando Eu vou te empurrando Me olha com essa cara Pra eu saber se tá All these other girls are tempting But I'm empty When you're gone And they say Do you need me? Do you think I'm protected? Do I make you feel like she's dead? I'm like, no That's really cold Oh, I think that I found myself a cheerleader She is always right there When I need her O mutrinho mamal Que as cachorras late, late O mutrinho mamal Que as cachorras late, late Então roça nos amigos da boca O mutrinho mamal Que as cachorras late, late O roquinho mamãe, eu pego a latir Latir, 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 Latir